Fala gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Obrigado por você ter clicado. Que o Eterno te abençoe. Que o nosso Deus te guarde no dia de hoje e sempre. Meus amigos, enquanto o presidente dos Estados Unidos dorme, dorme e dorme, neném, o mundo vai ficando cada vez mais e mais estranho. Mencionei aqui o fato do presidente dos Estados Unidos estar tendo problemas sérios, de ordem cognitiva, de saúde mesmo, ele está mal. Ele está mal e não deveria concorrer a quem diga que ele será removido, ele vai sair da corrida, o que seria um problema, um problema de todos os tamanhos possíveis por causa da própria Convenção Geral dos Democratas, que se aproxima, se não me engano será em agosto. Bom, ele basicamente venceu nas primárias nos Estados que concorreu, apesar de ter coisa grande ainda. Mas o fato que chama a nossa atenção é que a fraqueza do presidente norte-americano está evidenciada, né? Acho que propositalmente isso. O que diziam que Kamala Harris seria a pessoa que iria entrar no lugar dele já não está sendo bem aceito. Dizem que ela vai concorrer na Califórnia como governadora, não sei. Bom, mas política norte-americana não é o caso aqui. Estamos falando da geopolítica e para você entender como que os Estados Unidos, que eram os guardiões da ordem internacional, o mundo, ele mudou significativamente ali no final da Segunda Grande Guerra Mundial. Mais ou menos de 39 em diante, o mundo mudou. 39 a 45, Segunda Guerra. No final da Segunda Grande Guerra Mundial, vocês viram claramente o início da Guerra Fria. Então, um mundo dividido em dois polos, né? Dois zonas de influência. Nós acabamos de sair de uma guerra. Essa guerra foi o CVD. O CVD 19 foi uma guerra. Propositalmente criado para ter um perfil de uma guerra. E agora estão disputando a hegemonia global. Então, o que se vê nesse momento é que o eixo do mal, semelhante, né? O eixo, que na época era o comunista, hoje o eixo de Magog, ele está muito bem alinhado, afinado, e estão deixando publicamente a clareza pública de que estamos prontos para atacar um, atacará todos. Se um entrar na guerra, os outros entrarão. É estranho isso, né? A sensação real de que realmente estamos próximos da Terceira Grande Guerra Mundial, que é dita como a Guerra do Apocalipse, porque será uma guerra nuclear. Então, diferente da Guerra Fria, em que duas potências estavam em conflito indireto, agora também estão em conflito indireto usando guerra por procuração, seja no Oriente Médio ou em qualquer outro lugar. Mas, agora, por causa do conflito na Europa com a Ucrânia, o desdobramento deste fato, e a Europa se preparando para uma guerra nuclear, me parece que o Putin saiu em uma corrida, não só o Putin, mas o Xi. O Putin saiu em uma corrida desafiando a ordem internacional, desafiando os países da OTAN, e deixando claro aqui que as contribuições para uma empreitada global virá da Coreia do Norte, da China, há uma sedução também ao Paquistão, à Venezuela, ao Irã, que está em conflito com o Israel agora na parte norte, usando o Hezbollah libanês. Esperem algo grande nos próximos dias relacionado ao Hezbollah e Israel. Esperem. Então, essa tensão cresce. Deixa eu mostrar para vocês. Recentemente, o Putin, ontem, a mídia mundial trouxe essa informação, do Putin sendo recebido na Coreia do Norte. Estou mostrando um print aí para vocês. Rússia e Coreia do Norte assinam um acordo de parceria que parece ser o mais forte desde a Guerra Fria. O Putin esteve na Coreia do Norte, sendo recebido com toda a pompa do mundo pelo Kim Jong-un, o ditador norte-coreano, e sua irmã. Então, a família Um recebeu o Putin com muita pompa, com muito glamour, com um grande chefe, um grande líder mundial, com músicas, aplausos e tratados também que foram assinados. E esses tratados vão muito além de uma cooperação de indústria bélica, de indústria de armas, de produção de armamento. Vá de cooperação e aliança militar e estratégica. Já há um tempo, inclusive recentemente, já há um tempo e recentemente também, a Coreia do Norte vem provocando, com uma provocação pífia, esdrúxula, jogando balão de fezes, de sujeira, balões mesmo, na Coreia do Sul. Lançando esses balões na Coreia do Sul e com muita provocação, fazendo os testes, etc. Do mesmo modo, o ditador chinês, o Xi Jinping, vem provocando o Taiwan, dizendo que é uma questão de time, é uma questão de tempo para a reanexação da Ilha Rebelde. Então, ele vai tomar Taiwan, vai reanexar Taiwan, isso está no plano do rejuvenescimento da China. Então, do mesmo modo que o Putin foi na Coreia do Norte, fazendo voltar essa questão do final da Segunda Grande Guerra Mundial e Guerra Fria, as alianças da Guerra Fria sendo retomadas, não só com Coreia do Norte, não só a aliança ficando cada vez mais forte com a China, mas também com o Vietnã. Então, parece que voltamos no tempo, só com outras nuances. Os Estados Unidos, em termos de diplomacia, de poder, austeridade, etc., autoridade mundial mais enfraquecida. É o mundo mais multipolar, essa coisa toda. Então, agora, eles estão evidenciando que uma outra ordem está surgindo. O Putin, no dia de hoje, está no Vietnã. No Vietnã. Então, o eixo comunista, o eixo da Guerra Fria, ele ganha outros contornos com uma China que não era uma China em frangalhos como no período da Guerra Fria. Agora, a China é a segunda maior potência do mundo. Uma China entrando numa guerra significa uma quebradeira global. A economia da Rússia só cresceu com os bloqueios. O petróleo russo só cresceu. A venda de petróleo e gás. A Rússia é o terceiro maior vendedor de armas do mundo, que já comprava armas da Coreia do Norte, por sinal, e agora vai comprar mais ainda. Os laços vão ser mais fortes. Então, vejam. A China também está aliciando, no seu soft power, o Paquistão. Então, vejam. O Paquistão, inclusive, que não tem problema histórico de fronteira com a Índia. Mas olha isso aqui. A Europa, ao mesmo tempo, eu venho falando isso com você já há um tempinho. A Europa está tentando voltar o seu guarda-chuva nuclear, que é espalhar mísseis nucleares em regiões estratégicas. E a França levantou essa bola, Emmanuel Macron levantou essa bola. A priori, por uma questão eleitoral, e eu falei isso para vocês, Emmanuel Macron está em frangalhos, em eleição local. E ele, depois da eleição europeia, o parlamento europeu, ele antecipou, dissolveu o parlamento e antecipou as eleições, percebendo que a sua situação é muito ruim. Não só dele, mas da esquerda europeia como um todo. Porque as pessoas perceberam a besteira que fizeram ao dar voto e voz a esses porcalhões da esquerda. Mas o Emmanuel Macron está em problemas. Ele levantou isso, a diplomacia internacional, para esconder os problemas internos. Então ele falou, olha, precisamos colocar o guarda-chuva, eu coloco para vocês aí, o guarda-chuva nuclear europeu, de volta, espalhar mísseis nucleares aqui, não só na França, mas em lugares estratégicos, para poder conter a Rússia. Não é só isso, olha, a Suécia, a matéria que eu coloco para vocês aí na tela, a Suécia abre as portas para a possíveis implantações de armas nucleares dos Estados Unidos. Então a Suécia também está aberta para a possibilidade de implantar armas nucleares no seu território, para poder proteger-se diante de uma terceira grande guerra mundial ou de qualquer avanço da Rússia, neste sentido. Então, outra matéria que é interessante, essa eu não coloco na tela, mas eu falo para vocês, um dos maiores produtores de armas do mundo é uma fabricante alemã, e ela recebeu o maior pedido da história. O maior pedido da história recente, das últimas décadas, essa empresa de fabricação de armas recebeu, na casa de bilhão de dólares. Então vejam, o mundo está se preparando para uma terceira grande guerra mundial. Não adianta a gente fechar os olhos e falar, ah, não, meu Deus, bem venci o mal, o espanto temporal. Eles estão se preparando, levaram o mundo para isso. E só uma grande distopia para fazer, um grande acontecimento trágico, para fazer acontecer, de fato, a Agenda 30, que é o que eles precisam. Então, enfim, senhoras e senhores, estou trazendo essa informação para vocês para evidenciar que essa nova corrida do Putin na Coreia do Norte e no Vietnã, que ele não vai parar por aí, o Brasil está encaixado nesse eixo, que é o eixo de Magog, que é esse eixo totalitário, para desafiar a ordem internacional, que não é fluxicheiro, mas para desafiar essa ordem internacional e fazer surgir o que eles dizem, chamam de uma ordem mundial multipolar. Fazer surgir, então, a nova mundial ordem. Entendem? Então, está claro aqui para a gente, infelizmente, o nosso país, por um capricho ideológico, um devaneio, ou, por ser comunista mesmo, no atual presidente do Brasil, e todos os seus cupinchas que o apoiam, estão vendo o país mergulhar numa censura, no controle absurdo das redes sociais, censurando reportagens, censurando reportagens que denunciavam, inclusive, questões do líder da Câmara, o Lira, depois ele volta atrás. Nós estamos vendo aqui no Brasil o Ministério da Verdade crescer e esse eixo totalitário avançar no mundo inteiro. Então, olha, esse eixo totalitário é um case para a questão de controle social. Exemplo, China. China é um exemplo disso. A própria elite de Davos tem isso como case, como modelo. O crédito social, a moeda digital, o controle do cidadão, um partido forte, um Estado forte, mas, ao mesmo tempo, os capitalistas crescem e se favorecem nesse jogo todo. Mas a questão aqui é o mundo está voltando àquele momento ali final da Segunda Guerra, Guerra Fria, ou mundo pré-guerra, é o que nós estamos vendo agora. Isso tudo foi predito, foi anunciado. Convém-nos estar bem informado e nos prepararmos para que, se de fato isso acontecer, não pegar ninguém de surpresa. Por enquanto, é informação para você entender a construção deste cenário. Não há motivo algum para desespero, agonia, qualquer coisa do tipo, mas essa informação é importante para você ler por que ele está indo na Coreia do Norte assinando tratados de cooperação. Agora, se a Coreia do Norte entrar em uma guerra para a Coreia do Sul, a Rússia, devido a este tratado, vai cooperar com a Coreia do Norte. De igual modo, a Coreia do Norte vai cooperar com a Rússia. E eles estão construindo isso nesse eixo. Senhoras e senhores, eu paro por aqui, reforço a vocês o convite para estarem comigo lá no Abaplay e neste vídeo, você que ficou até o final, eu deixo aqui um cupom de 30% para você ir lá assistir o Ministério da Verdade, que é um documentário que nós fizemos sobre o Brasil. Tá bom? E o conteúdo em destaque do Abaplay, para você que ficou até o final, toda semana nós temos conteúdo em destaque. E aqui eu deixo para vocês um conteúdo que está em destaque, deixa eu pegar ele aqui para vocês. O Coração do Homem é o conteúdo que está em destaque aqui na nossa plataforma, que é um documentário maravilhoso estilo filme, mostrando que os problemas de vícios, crises, dependência é um problema de orfandade, um problema com o pai. Esse documentário é um dos mais bonitos que eu já assisti na minha vida. Esse documentário aqui. E se você assinar agora com 30% de desconto, você tem acesso a todos os filmes do Abaplay. Todos. Mais de 200 filmes, documentários, aulas, cursos, vídeos. Total. Acesso total, 30% de desconto para você. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.